Dá um tchau! Já! Que além de ser de metal, que é fácil de lavar, é pesadinho, então seu cão não vai conseguir derramar comida nem a água. Aqui nós temos um brinquedo anti-estresse azul, que você coloca a comida aqui dentro, aí quando seu cão estiver brincando, ele também vai ganhar uma comidinha gostosa. Isso aqui é um kit higiênico, que serve para você poder recolher o cocôzinho do seu cachorro. Além disso, vem com um refil. É muito importante que você se inscreva e espero que você goste do vídeo. O regulamento está aqui embaixo na descrição e bora para o vídeo. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Bolt, o cão. Hoje nós iremos fazer uma lista das coisas que esse travesso, o botinho, já o põe. É, isso foram muitas coisas diferentes, tipo esse carregador aqui, ó. Se você já teve... se você já se perguntou como é que era um carregador por dentro, ele era assim. São dois, ó. Isso aqui é um pote de danone que deixaram no chão e o bolso não pedram a nada. Isso é um pregador de madeira. Além desse, ele também já mordeu um montão de pregadores de plástico que a gente tem aqui em casa, ó. Isso aqui é um freebie que a gente mostrou... A gente mostrou outro vídeo? Não, é. A gente estava preparando para fazer um vídeo sobre esse freebie, só que a gente não conseguiu fazer. É, só que... então nem vai dar chance, porque ele já quiser fazer outro daqui. Isso aqui é uma... é uma menina poli arejada, porque perdeu os dois pés. Aqui, mordeu. Não soltei, também. E essa aqui também é arejada, porque perdeu a mão. Essa é mordejada. Aqui também tem uns chinelos que deixaram no chão e esses arruelos aí dão umas mordidinhas. Tadinho dos chinelos. Tantos chinelos estragados por um único cachorro. Esse aqui é um dos comparsas de Roça. Tentou vingar seu mestre e acabou destruído por ele. Foi você. Você atacou ele. O que está acontecendo aqui? E a nossa aí? E também teve um banco, o banco que tem um vídeo só sobre o banco, que vai estar aqui no carro. A gente não conseguiu... aqui ou aqui, não sei. A gente não conseguiu trazer o banco, porque o banco sumiu. Um minuto de experiência. Para o banco. Meu Deus! Ele sente tanta raiva do banco assim? O intuito desse vídeo, além de mostrar as coisas que esse travessinho já estragou, é dizer que se você tem um cachorro, não pode ficar deixando as coisas no chão. Porque ele pode morder e passar muito mal, que nem aconteceu com o banco. Que está equivocado. A gente tem sorte que nada que ele não mordeu aqui, deu muito ruim. Mas tipo, se ele tivesse mordido esses cabos no lugar errado, ele poderia ter tomado um choque e nós já teríamos um pouquinho aqui agora. Então, se inscreva no canal, para logo acontecer o sorteio. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu gostei. E falou! Tchau! 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 Tchau!